A gente tem que trocar, parceiro brother. Não tem cadeira pra ela. Nem que o cientista do mal tentasse criar a pessoa mais irritante do mundo, a experiência ia conseguir sequer competir com ela. Eu tô tão feliz que eu nem consigo sentir dor. Tô me afogando em focura! Fala sério, Babi! Ah, Ellen, equipe não é isso tudo. Sério, olha pra mim. Roupa descolada, nome ótimo, nem um pinguim de estresse na vida. A Power Girl tem tudo. Ela não precisa de equipe. Não, 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 não! Como é que eu ia saber que o Harry Houdini era garota? Quer parar com isso, garota? Isso mesmo, Ellen. A Super Girl era famosa pelo sopro gelado. Eu, porém, tenho o ar congelante. É uma coisa da Terra 2. Ah, e a gente diz, sobe pra cima lá. Eu não sei o que é isso. Não é culpa minha. O meu controle quebrou depois que eu joguei ele na parede. Por que publica coisas sobre ele no jornal da escola? Uma pergunta melhor. Como sabe que fui eu que peguei a tal coisa? Eu não sou a única aqui que pega as coisas sem pedir antes. Opa, foi mal. Ah, o seu disco Termetrix, claro. O banco tava bambu, pensei que não fosse ligar. É, é. É interessante. Você esperava isso? Porque eu tava esperando que essa experiência enfeite seu apocalipse. Já ouviu falar da Super Girl? Super Girl. Mas olha pelo lado bom. É a primeira vez que eu tive que carregar o celular desde abril. E se eu dissesse pra você que tem outra heroína por aí, hein? Uma heroína melhor. E com todos os mesmos poderes do Superman. Só que mais irados que os dele. Ah, claro. Eu peguei uma coisa sem pedir. E por isso eu viro o gatilho do Apocalipse. E foi? Ah, tá. Tem matérias bem mais importantes por aí do que o Superman. Aposto que ela inventa um monte de regras chatas pra você. Pode voltar pra Gaiola. Você é mamãe! Nããããããããão! Nããão! Ah, ah, aha! Olha pra ele! Por que você parece um duende? Só isso? A Bizarro fez a Kara Denver ser expulsa do colégio Smallville. Ela fez todo mundo me odiar lá. Se eu não impedir, ela vai fazer todo mundo odiar a Super Gal. O mundo todo mesmo. Para de comparar com o Kriptonita. Chega, garota. Sai dessa. Não pode deixar um rapaz fazer isso com você. Você é uma guerreira maçona. Você é Wonder Woman. Você é literalmente um filme do empoderamento fe...